Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos jogar esse jogo aqui galera, vamos criar um novo personagem, deixa eu ver aqui, criar, vou criar um masculino né, vamos de guerreiro, vamos avançar, vamos ver aqui ó, dá pra mudar cabelo galera, e antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui ó, é o Portal Knights, que é um dos jogos aí que está disponível no Xbox One e PS4, e mano, vamos dar um talento aqui no nosso personagem rapidinho, que é os 5 minutos, tá? Se for deixar, vou deixar assim cara, vamos lá, deixa eu ver, vai ficar aqui cara, é porque o Tio Metralha é assim né, mas tem baixinho, um pouquinho mais baixo, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, não tem galera, então, vamos de Tio Metralha mesmo, vamos aqui ó, beleza, assim, barba, não, vai sem barba cara, eu acho que vai sem barba, vamos deixar sem barba, tá? Vamos lá no rosto, ó, tem até sistema de brinco galera, deixa eu ver aqui, formato dos olhos, olhos, um olho mais mal e tal, ó, um olho meio assim ó, puxadinho cara, porque o Tio Metralha é meio chinesinho, cor dos olhos aí, boca, uma boca meia suspeita, vamos lá, cara, a voz eu não vou mudar aqui, vou deixar do jeito que está, nome, e vamos começar aqui galera, os primeiros 5 minutos do jogo, e é o seguinte, ô louco, e é o seguinte, para começar a virar uma série, basta vocês clicarem no like, metralha, basta vocês clicarem no like, e tá ligado né mano, entrar, entrar, jogar, como é que é, vamos lá, vamos jogar, criar, deixa eu ver aqui, universo 1, tamanho da ilha, máximo das ilhas grande, criar, vamos criar aqui um universo nosso, e esse jogo galera, ele veio com força total na Steam, onde está sendo muito bem avaliado, tá? É um jogo de sobrevivência, no estilo RPG, sandbox 3D, onde o mundo é gerado aleatoriamente, tá? com vários sistemas de batalha épica e tal, o jogo é bem interessante galera, então, a avaliação dele chegou a ser mais positiva do que negativa no Steam, e, vindo para os consoles, resolvi estar trazendo para vocês aí, espero que dê aí os primeiros 5 minutos, eu acho que vai passar um pouquinho galera, mas qualquer coisa a gente dá um corte aí, e passa aí para os 10 minutos, vamos lá galera, o mundo aguarda heróis que irão restaurar a luz, e os portais reunir o pacífico reino galera, vamos lá, bom galera, acabamos de nascer aqui, e o que me lembra, o que me lembra, isso daqui é Minecraft cara, para pular, tá? Temos um tutorial básico aqui, o que me lembra é Minecraft velho, Temos um Minecraft aqui, completamente diferente cara, aqui ó, vamos farmar aqui, pegamos 2 blocos de terra aqui, dá para mim, ah lá galera, dá para construir normal cara, ah, dá para colocar em primeira pessoa, olha, seria um Minecraft galera, seria um Minecraft, seria algum jogo bem bacana? Galera, sei lá, vai virar série no canal? Depende de vocês galera, então vamos lá, dá uma olhada aqui no mundo, completamente novo cara, eu estou gostando, já estou gostando do jogo tá, já estou achando o jogo interessante, dá para a gente estar colocando aqui ó, nossa terrinha, tudo, então galera, dá para fazer, dá para minerar, a gente vai aprender ainda, eu sei que muitos de vocês vão falar, metralha, faz isso, metralha, faz aquilo, cara, o que é isso? Olha lá, sistema de batalha cara, bem bacana, vamos batendo aí, conseguimos, ó, XP, e mano, é um Minecraft, então, like favorito, se batermos a meta de 150 likes, vira série no canal cara, então, já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série, vamos que vamos, não é cara, não bate em mim não, vamos, vamos batalhando aqui primeiro, ae galera, estamos conseguindo, então, like favorito, se inscreve no canal de metralha aqui, também é empolgante, aqui o bagulho é louco, o processo é lento, e vamos que vamos, e estamos conseguindo bastante item galera, e é nóis, valeu, metralha gamer com mais um vídeo para vocês.